O Wellington, o candidato do povo, vem sofrendo ataques sem fundamento. O Wellington não invadiu terreno público, não é proprietário do terreno que estão dizendo que é dele. O Wellington não tem dívida de IPTU com a Prefeitura. A gravação, debochada, que dizem ser dele, é falsa. O autor da brincadeira de mau gosto reconheceu o erro que engana a população e prejudica o candidato Wellington. O Wellington não é candidato nem de Sarney, nem de Flávio Dino. Ele é candidato independente, candidato do povo. Não se deixe iludir pelas mentiras que estão tentando espalhar. O Wellington, prefeito 11.